Convidado. Ninguém te perguntou nada. O MP Street, de onde é que vem? O MP Street? A MP Street é um grupo. Sim. É uma rua. Basicamente começou, eu vim da Suíça, com 14 anos. Tu és imigrante? Sou imigrante. É verdade. Ok. Vim para aqui com 14 anos e gostava lá de filmar umas cenas com o telemóvel. Depois cheguei aqui e obriguei os meus primos, os meus amigos. Morávamos todos na mesma rua. Que é? A MP Street. MP Street. O MP é? O que significa? É Monte Pinhão. Monte Pinhão. Monte Pinhão? Monte Pinhão. Nós morávamos todos ali no mesmo sítio, só que depois já o pessoal foi, cada um à sua vida, um casou, outro cagou naquilo. Mas só estavas na Suíça desde quando? Foi mesmo o... Eu nasci lá. Nasces lá. Sabe falar francês então? Sei falar francês. Ah, por isso é que tens a personagem. Ah, por isso é que ele tem a personagem. Nasceste no quê? Oito meses. Estive numa incubadora e tudo. Ah, o escudo nasceu com sete. Não, porque a minha mãe quando uma vez estava a vir do trabalho... Sim. Que ela trabalhava na fábrica de quispos. Uma fábrica de quispos, ok. Sim. E estava a chover e ela ia demotrizada para o trabalho e... A desfazer uma curva ela caiu... Para aí, para aí, mano. É que esta história não tem coerência nenhuma, mano. Michel, eu nasci com oito meses, fui para o incubador. Sabes porquê? A minha mãe trabalhava numa fábrica de quispos. Mas isto tem um final, caralho. Ok, está mano, mas não me fez sentido à primeira, ok. Espero que o final seja um casaco. Não, pronto. Foda-se. A tua mãe trabalhava numa fábrica de quispos e ia demotrizada. Estava grávida de mim, não é? Sim. Com oito meses. Sete. Sim, por aí. E caiu grávida de mim, não é? Eu estava dentro da barriga. Supostamente. Mas nasci assim, é por isso que eu sou assim. E foi por causa disso, da queda dela. Mas onde é que está o incluir da fábrica de quispos? Sei lá, porque faz... É um pormenor. É um pormenor, ok. A tua mãe sabe fazer quispos. Ok. Não sei se sabe. Mas foi um pormenor que aconteceu. Mas não sei qual era a função dela na fábrica de quispos. Sei que voltaram para Portugal, foi despedido. Não, não. Ela era... Era... É e é empregada de limpeza. Ok, ok. O meu pai ainda está lá. É trolha. Ok. É pintor. Ora, vocês vieram aqui para me gozar, não é? É claro, isto é padronoso, mano. Ah, estou na boa, estou brincando.